A Operação Carnaval foi desencadeada na noite desta sexta-feira. O esquema de segurança é estratégico do governo de Mato Grosso, através da Secretaria de Segurança Pública, e engloba todos os batalhões da Polícia Militar, na capital e no interior do Estado. Durante a operação, todo o efetivo de policiais militares pertencentes ao 26º Batalhão, com sede em Nova Mutum, foram requisitados. Motoristas, motociclistas e pessoas que andavam pelas principais ruas e avenidas da cidade foram averiguados. Estabelecimentos comerciais, como bares e lanchonetes, também tiveram a presença dos policiais. O intuito é trazer mais sensação de segurança para os frequentadores desses locais. Durante a operação, que deve continuar até o final do período de Carnaval, o incremento de viaturas e policiais será mantido. Pontos de bloqueios foram realizados em áreas estratégicas da área urbana e da área rural do município. Na frente do batalhão, o tenente-coronel Sandro, que deu detalhes do trabalho realizado na região de Nova Mutum. Pelo feriado aumenta o fluxo de pessoas. Infelizmente, aumenta também o número de pessoas nas ruas alcoolizadas, nos bares, nos locais de evento. Se tiver algum carnaval particular, promovido por particular, nós estaremos com uma quantidade muito boa de policiamento, pronto para atender todas as demandas, durante a noite, durante a madrugada, até amanhecer o dia. População de Nova Mutum pode ficar tranquila, que a segurança está garantida. Obrigado. 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 Obrigado.